Eu lembro como se fosse hoje meu pai, ele trabalhava com uma empresa em Avaré, ele fazia todo esse trajeto Holambra-Avaré. Nesse trajeto que ele fazia, alguns produtores aqui da Holambra, já pela deficiência de ter peças de reposição para as máquinas, nessa ida dele para Avaré, o pessoal pedia para trazer sempre algum material de lá. Se fosse um rolamento, uma correia, um balde de graxa, um litro de óleo, para as máquinas aqui. E meu pai fazia esse favor todo dia. Eu sempre vinha de Avaré com um carro lotado de peças e eu não ganhava nada com isso. Eu fazia só um favor para os outros. Aí um belo dia, gente, mas você está acontecendo, está faltando tudo isso na nossa região? Eu vou abrir uma loja. Muitos amigos meus falaram, você está ficando louco? Você não tem experiência, você não sabe isso, você nunca estudou para isso, como que você faz? Mas eu falei, eu vou tentar. Daí comecei devagarzinho, abri uma lojinha, continuei sendo vendedor do mesmo jeito, e autônomo, e tocava duas coisas no mesmo tempo. E ali começou a HP. O Otto era a pessoa mais envolvida no negócio. E ali foi indo. Foi indo e ele continuou fazendo o serviço dele em Avaré. Nisso o Otto ficava. Ele ia trazendo as peças e colocava ali dentro daquele barracão no chão, não tinha prateleiro. E o pessoal vinha retirar ali. Para mim o ponto mais marcante foi em 1997, que a gente conseguiu o primeiro barracão. 240 metros quadrados, a gente só colocou concreto na metade, não tinha banheiro, não tinha revoque na parede, não tinha nada. E ali a gente quis sair do primeiro aluguel. E a gente, com muito suor, conseguiu esse primeiro barracão, onde hoje é a matriz nossa e a gente recorda muito bem desse momento. É gratificante para mim trabalhar assim, saber que foi uma coisa que foi meu avô, que começou muito antigamente. E saber que, tipo, eu estou fazendo parte dessa história dele agora, desse sonho dele, né? E saber que pretendo continuar com isso, né? O segredo é o trabalho que eu gosto. Tudo que eu faço eu gosto, porque eu gosto de agricultura. Eu fui produtor, eu sei como que o produtor sofre. No dia que está no campo, quebra uma máquina e você não tem a peça. É coisa... você fica... você tem que... porque a planta não espera, não... né? Não espera, ela tem que ser atendida na hora. Você tem praga, tem que ser pulmonizado. Você tem o dia de plantar, tem que plantar. Porque cada dia que você atrasa um plantio, pode dar prejuízo na lavoura, na condição, né? Eu sei como que é difícil. Então eu queria fazer uma loja para tirar um pouco desse sofrimento do agricultor. O que eu acho que a HP entrega para o homem do campo é a qualidade, a confiança, o serviço, né? Que é entregue. Eu acho que a hora que o produtor precisa realmente, fora do horário, a HP está disposta a ajudar o cliente, entendeu? Porque o produtor rural não para. Um bom vendedor HP tem que carregar com ele o DNA da HP, né? A primeira coisa é... é uma frase que o Sr. Geraldo sempre fala. É nunca falar não para o cliente. Primeiramente, tentar resolver da melhor forma possível o que o cliente necessita e fazer ele sair e com o intuito de sempre voltar na loja. Graças a Deus, com muito trabalho, muito empenho de todos, eu acho que hoje a HP é uma empresa de referência na região nossa. Quem me apresentou o trabalho, essas coisas foram o Helder e eu estava muito ansiosa, nervosa e contente também de trabalhar na empresa, né? Eu não conhecia o tudo que a empresa fazia. Então, desde o primeiro dia, a gente começa a ver, olha, a empresa não é só peça, né? É um monte de coisa. Como profissional, cresci muito, aprendi muito e estou aprendendo bastante. Mas, é... não aprendi só a parte profissional, não cresci só profissionalmente. É... ali eu me tornei pai, ali me tornei tio. Então, é... não foi só a área profissional. Então, tem uma grande história familiar atrás de tudo isso aí. A empresa cresceu demais e o portfólio, o leque da empresa aumentou bastante o segmento. A gente só trabalhava praticamente com peças e hoje a gente trabalha com peças. Tem a área da alcina, tem prestação de serviço na colheita, tem a área da irrigação. Abriu duas filiais. Então, a empresa expandiu demais. Sinto uma satisfação imensa de olhar para trás do que era o Indec. E hoje, né, a gente tem quase seis produtos. Saber que tem um pouquinho de mim, um pouquinho do dono, um pouquinho de cada um dentro do HP e ajudou a construir isso. Sem dúvida nenhuma, o DNA do HP e o meu DNA, um foi ao encontro do outro. A maneira de trabalhar, a paixão pelo que faz. O fato de poder trabalhar com a irrigação propriamente dita, podendo contribuir para o incremento na produção de alimento, que no final das contas eu acredito que é a essência do meu trabalho. Contribuir para produzir mais com menos. E a irrigação é isso. E nesse sentido, o HP veio que nem uma luva. Por quê? O pessoal tem o DNA agrícola, tem paixão pelo que faz, tem o sangue no olho e isso aí vem bem ao encontro do que eu também penso. Os valores são muito parecidos. Essa essência já vem do meu pai, como um imigrante, como ele veio de fora. Então, como ele não tinha nada, e o que vinha assim na ideia dele é que a única coisa de valor que ele tem é o nome dele. Eu sempre torço que o meu sonho nunca acaba. Porque a partir que você acabou o sonho, o que você vai fazer? Então, nós sempre temos que procurar e sempre temos que procurar para melhorar mais, mais, cada vez melhor. Nós temos que ser cada vez melhor perante os concorrentes, ser melhor para o agricultor, ser melhor para o Brasil, para tudo. Isso é o sonho nosso, ser o melhor de todos aqui na região. Vamos ver se nós vamos chegar lá, mas não vamos pelo menos tentar. Legenda por Sônia Ruberti